Vazio, gurizada! Deixa eu limpar vocês aqui Não filmei que foi rápido, foi ligeiro ali, não paramos ali, não deu tempo de filmar Agora tá esperando aquele caminhão sair dali, ó, e já vou pesar Vou parar o caminhão ali no estacionamento e vou vir aqui tomar um banho Porque eu suei aqui e ontem eu vim em diretão, né? Porque é uma hora da manhã e eu não tomei banho Matei e meti de palha seca Agora eu vou tomar, tá bom? Tá par... Tá par... Tô quase sem bateria no celular Vou atravessar aqui, vou comer uma coisinha na padaria aqui, ó, rapidinho E vamos embora lá pra Ponta Grossa Tomar um cafezinho aqui Não vou fazer boia porque eu não quero me atrasar E aí, pessoal, vamos pegar uma tranqueirinha aqui Filho que às vezes não adianta a gente se apurar, olha aí, ó Olha o trânsito aí como é que tá, ó Tudo parado pra nós aqui, ó Já já vai parar Antes da serra aqui, eu não sei o que aconteceu lá pra frente Vamos ver depois o que que deu Tá feia coisa Não tem uma Claudinha pra ligar pro pedágio aí pra saber o que que é Claudinha não vem mais viajar com nós Vai parar aqui, ó Já já deixa eu você saber o que que aconteceu ali Aí pra frente Vou ligar o rádio PX aqui que o pessoal deve tá falando Ué, liguei o rádio Canal 5 é o que todo mundo usa aí na estrada Vai o pessoal falando no rádio Parece que queimou, pegou fogo num caminhão aí Na estrada Esse aí o rapaz falou aí No rádio Ó, o pessoal já vai parando pra lá, ó Ó lá, o pessoal vai parando pra lá, ó Tem o que fazer, ó Tô encostando aí Provavelmente vai demorar isso aqui Deixa você saber depois Se nós passar e tiver lá o incidente ainda Tomara que não tenha nada Só danos materiais, né, se Deus quiser Pessoal, aí tá o caminhão que queimou Olha aí, ó Ainda bem, ainda bem Queimou o caminhão, né Que é o principal, né Não queimou a carreta com tudo Matá-lo, queimou tudo Quem é zebra, né Caminhão novo, gurizada E tá bom, trancado aqui ainda Trancado, agora provavelmente vai liberar Já passou o caminhão queimado ali Liberou a boca aqui, gurizada Liberou Liberou tudo, ó Vamos acelerar Pessoal, vou dar uma dica aqui, ó Vocês podem ver aqui, ó Chuva Meio chovendo aí Com serração, ó Recém aconteceu comigo aqui, ó Olha como é que é o meu espelho ali Viu como é que fica? Viu um 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 Fiatzinho Daquela A Fiorino Com as luzes tudo apagadas, gurizada Eu fui trocar de faixa e ele tava ali Quando eu fui trocar de faixa Ele ligou Aí ele deu um sinal de luz Entendeu? Então tem que andar sempre com as luzes ligadas Com o tempo assim, gurizada Tá bom? Fica uma dica aí pro pessoal Isso aí É obrigatório, né Mas às vezes o pessoal esquece Tem que ligar as luzes Mas olha ali, ó Como é que eu Olha lá, ó Eu enxergo Porque vem as luzes lá, ó A hora que tiver um vindo nos Sem as luzes ligadas Vocês vão ver Não enxerga Não tem o que fazer Aí eu apertei E ele Ele ligou as luzes Olha aquele ali Só com a sinaleira ligada, ó Ele se enxerga bem pouquinho, ó Não tá com as luzes Olha o de trás lá Como se enxerga Bem de longe, ó Então tem que ligar as luzes Tá bom? Fica a dica aí Tá esperando vir algum Com a luz apagada aí Mas não vem nenhum Pra mostrar pra vocês Como não enxerga nada Tá bom? A luz ligada Não é pra Pra Eu ligar as luzes Não é pra mim Poder enxergar É pros outros Poderem me visualizar, entendeu? Porque é horrível A visibilidade, assim O tempo de chuva Então é pra facilitar Pros outros Eu tô enxergando Mas quem tá lá No espelho lá Não tá me enxergando Entendeu? Com as luzes ligadas Ele enxerga Tá bom? Fica a dica aí Cruzada Pra Sempre ligar as luzes Olha lá Deu sinal, ó Viu? Eu vou trocar de faixa aqui Ele me enxergou, ó E ele entrou pra cá, ó Viu? E eu não vi a nada aqui, ó Respeitar o sinal Do pessoal de caminhão Aqui pra cima, viu? O pessoal dá Dá sinal e entra Muita gente de carro Que vê o caminhão Dando sinal Que o caminhão Vem pesado na subida, né? Aí se ele não faz Aquela ultrapassagem No embalo Aquele que ele vem Ele tem que frear o caminhão E aí mata o caminhão Na subida Aí ele tem que reduzir Baixar tudo De novo Pra poder Pegar o embalo De novo, entendeu? Então por isso que o pessoal Dá sinal Quem anda Vai andar na estrada Aí pela primeira vez Aí, ó Principalmente nessas faixas duplas Aqui, ó Vai ver que os caminhoneiros Dão sinal Ah, mas eu venho vindo Se tiver uma Uma distância Que ele vê Que tu pode frear Ele vai entrar Tá bom? Fica mais uma dica Aí pro pessoal Aí Que tá De novato Na estrada Aí Senão vai ter Vai ter que dar Uma freada Atrás dele Cuida Deu Deu pisca Já Opa Já tira o pé Do acelerador Que provavelmente Ele vai ter Cortar a frente Só completando O raciocínio Curizada Que as vezes Os amigos Também Isso que eu falei Pra vocês Eu tô falando Porque uns amigos Às vezes Vem me falar disso aí Que os caminhoneiros Dão sinal E chegam e entram Cortam a frente deles E aí Ah Mas eles não podem Fazer isso Realmente Não Poderia Entendeu? Mas tu só entende O porquê Que o caminhoneiro Faz isso aí Depois que tu senta Num caminhão Entendeu? Aí vocês vão entender O porquê Que Não pode perder tempo Se tem Uma oportunidade De fazer Ultrafassagem Eles fazem Entendeu? O caminhão Vem pesado Vocês imaginam Um caminhão Com Trinta e poucas toneladas Vem forcejando ali Tu tem que frear Na subida Reduzir o caminhão Tu imagina Uma subida Que tu subia Em sétima Daqui um pouquinho Tu tem que subir Em quinta Quarta Já sobe devagar Tu tem que subir Mais devagar ainda Porque depois Que tu tá na subida Tu não consegue Fazer mais marcha Já perdeu O embalo Tá bom? Olha que foi daqui Aqui vai acontecer Deu pisca E eu venho vindo E ele meteu Vocês estão vendo? Eu tirei o pé Do acelerador Filmei bem certinho Pra vocês aqui Vê como é que acontece Deu o sinal E já foi Vista? Agora a gente passa nele É assim que funciona Chegamos no posto Agora vamos achar Uma vaguinha Pra nós Campear uma vaga Aqui Vamos achar aqui É negrazão Já volto pra vocês aí Que eu vou Tá olhando pros lados aqui Pra não ficar ruim Eu filmar e E achar a vaga Achei uma vaguinha aqui Primeiro os caminhão Tudo Deu boa Vou ligar o flash Ai Baixei o eixo Da carreta Aqui E freiei Mano E aqui Não vou fazer boia Vou ele comer Uma coisinha No restaurante Bom galera Vou explicar pra vocês Aqui A nossa situação Já estamos Estacionados aqui Como eu mostrei Pra vocês Ali Parei meio Nos escuros Aqui Eu não gosto Deixar o caminhão Muito no escuro Mas eu tô bem ruim ainda Tô com o peito ruim E tá chuviscando ali Então E fazer boia E coisa Vai ser complicado Tô com os ouvidos Tudo entupido Olha aí o peito Caraca Então Tô bem ruim O que que vou fazer Vou lá comer Alguma coisinha Rapidinho E volto pro caminhão Não vou nem Fazer boia Hoje Tá bom Tivesse a Claudinha A Claudinha fazia uma boia Ali eu ficava aqui dentro Aqui ó Uma sozinha ali Eu vou ir lá fazer boia Dá pra mim comer Qualquer coisinha Rapidinho ali também Mas eu não almocei hoje Vocês viram Comi Um negocinho Na padaria ali Um pastel e coisa Tô numa baita broca Então eu vou ter que comer Alguma coisa agora de noite Aí eu vou ali Como uma chuleta Frita ali Com polenta Que eles fazem bem rapidinho Como e volto pra cá de novo E me deitar bem Tapato Tá bom A nossa carguinha Eu tô falando tudo isso aí Não expliquei da carga A nossa carguinha Acho que isso é pitimbo Mandei pro mensagem Pro seu João E ele disse que não Alocou a carga ainda Pediu pro seu Remo Ligar lá pra vendedora Lá pra ver o que que deu A carga que tinha pressa No final Agora vai dar zebra Acho que isso agora É só segunda-feira Pro seu Remo Ter a farinha não carregando Hoje eu não tenho como Chegar na sexta-feira Hoje é quarta Eu só tinha quinta Pra andar Eu ia ter que dar Andar pra chegar na sexta Viagem de dois dias Eu ia fazendo um dia só Um dia e meia Viagem Viagem de um dia e meia Eu ia fazendo um dia só Mas Deus sabe né O que faz né Tá bom Daqui um pouquinho Eu volto Com mais informações Pra vocês aí Partiu me alimentar Olha aí Tamo aí na chuleta Tu tá louco Olha o tamanho da minha louva É isso Aqui tamo voltando Aqui Olha os caminhões Tudo ali Tá o nosso Olha o Jaquinha ali Jaquinha na rodagem Um caminhão Até em cima das árvores Olha aí Olha aí Galera parou Pra tudo ir Atrás de nós E atrás do outro Um caminhão Pra tudo que é lado Bom Manhã voltamos de novo Com mais notícia E ver o que que vai dar Na nossa carga Já debuchinho cheio aqui Vamos fazer o berço aqui Tá bom Boa noite Até amanhã Um bom dia de dia Já varri a carreta aqui E por que que varri a carreta Liberou nessa carguinha Partiu carregar Vem daqui levando Um lixinho E partiu carregar Cruzada Vamos ali liberar O caminhão Na cancela E vamos embora Nós temos que ir ali no Sai lá Lá tá um lixo Sai por aqui Vamos ali no caixa Liberar o ticket nosso E partiu Bung Tudo pronto aqui Bora acelerar Já liberei o ticket De estar ele Já arrumei todas as coisas aqui E ó Partiu Bung Partiu acelerar Que final de semana Nós estamos em casa Bora lá E dá cancela Lá tá o Gaúcho Vem lá Não deu nem pra nós ir lá Conversar com o Gaúcho Eu ia ir ali Mas já liberou Nossa carguinha Vamos embora Eu ia puxar o caminhão Lá pra aquele canto Lá Olha essas cobras Aí pra manobrar Então tá louco Duas carretas Duas só Tá louco Tem isso aí Pra parar da noite E cruzada Olha Não é fácil achar Tem que ter vaca A gente já se vê louco Com essa Carreta normal Aqui Mas Aquele troço ali Mas olha Mas tem que trabalhar Não adianta E fora Que eu já expliquei Em outros vídeos Que a maioria Do lugar Pra carregar A balança Não tem pra pesar As duas carretas Nem tem espaço Aí tem que Desengatar uma Lá Fora Vim com uma E carregar Desengatar Engatar O outro E depois Engatar As outras E ir embora Pra viajar Ah É uma trabalheira No campo Que gurizada Já parei Encostei aqui Tem que botar Os tacos Nas rodas Botar os dois Um de cada lado Embora o caminhão Deixe na subida Aqui Tem que botar Um bracinho Vamos lá Vou levar Pro seu João Um pedágio Umas descargas Que ele paga Pra nós Vamos lá pegar Nossa hordezinha Vamos ver quantos tem Na frente Passou Muzinando Pra nós Ali Nosso amigo Marlon Tá carregando Mais um Aí Vamos ver Se nós falamos Com ele Agora Depois Vamos ver Cuidamos Pra uma Boia Aqui De novo Crocodilo Aqui De cozinheiro Vou fazer Uma massinha Com carne No começo No começo Top da galáxia De novo De novo Eu ponho a mão Aqui Claudinha Conserta Aí Né Gente Aí o carrão Do homem Você tá doido A Claudinha Procedendo É Procedendo 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 Profissional todos inscritos do canal aí, a nós e não esquece de deixar o like, hein deixa o like aí, vamos lá com a boia vou mostrar minha boia lá, agora não quis comer com nós, o Marlo velho vai acelerar tô no regime, vou mandar minha forma de boca vem mostrar minha boinha aqui como prometido olha aí, ó a tal massinha, um cara que servir aqui comia antes que chame pra carregar aí deu tempo de nós comer lavar a louça e quando fui entrar pra dentro do caminhão, liberou a carga vamos carregar pra pra dentro lá e vamos ver agora é uma hora da tarde ver quanto tempo vamos levar ali pessoal, o Leandro veio ali, ó encarregado, vamos carregar lá do outro lado botar o celular a gravar aqui pra vocês pra manobra nossa lá no rapidinho não 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 Carregadinho aqui, gurizada Já estamos fazendo um vento 13h20 da tarde Bora pesar Vou pegar nota e vamos andar 4h30, gurizada Estamos saindo aqui do Da Bonde E vamos embora Vamos ver se nós passamos o Floripa hoje Passamos o Florianópolis Hoje saindo aqui de Ponta Grossa E amanhã chegamos em casa Se Deus quiser Eu ia esperar o nosso amigo Paulinho Que está ali carregando Só que o Paulinho nem entrou Para carregar ali ainda Não ia demorar muito tempo Aí eu não chegava amanhã em casa Aí eu ia chegar Hoje é Hoje é Quinta Quinta-feira Aí ao invés de eu chegar na sexta Eu ia chegar no sábado em casa Não ia mudar muita coisa Eu vou descarregar só na segunda Mas aí nós aproveitamos mais tempo em casa Na nossa casinha Sábado já dá para nós trabalhar na casinha Eu vou descarregar contigo Eu vou descarregar